Nesta segunda-feira, entramos em uma semana decisiva para o futuro dos nossos municípios. As eleições de 2020 estão chegando. No dia 15, a gente escolhe vereadores e prefeitos. Mas hoje, nós vamos para Lages, conhecer os desafios do próximo prefeito e também os desafios para a cidade de Lages. O que a comunidade espera do novo prefeito da maior cidade da Serra Catarinense? A reportagem é de Ana Carolina de Lima. Lages é a cidade polo da Serra Catarinense. Com 254 anos, é a quarta cidade mais antiga do estado. Foi daqui que saiu um único presidente da República de Santa Catarina, Nereu Ramos, que ainda recebe homenagens por toda a cidade. Lages é a maior cidade de Santa Catarina em extensão territorial. São mais de 2 milhões e 600 mil metros quadrados. Aqui moram mais de 180 mil pessoas, que irão escolher no dia 15 de novembro entre seis opções para assumir a prefeitura em 2021. E os candidatos à prefeitura de Lages em 2020 são Ayrton Amaral e Ronaldo Cordeiro, do Patriotas, Antônio Seron e Juliano Polesi, do PSD, Carmen Zanotto e Samuel Ramos, do Cidadania, Cleimão Dias e Domingos Valente, pelo PT, Lucas Neves e Tiago Oliveira, pelo PSL, e professor Ed e Pamela Santos, pelo PSOL. Lages é uma cidade em constante desenvolvimento. Com PIB de 2,97 bilhões, destaca-se na agropecuária, no processamento de madeira, em metal mecânico, turismo e eventos típicos e em diversos setores econômicos. A Associação Empresarial de Lages destaca as prioridades para a próxima gestão. Bem, a preocupação do empresariado está muito no sentido da eficiência, da eficácia do trabalho dos nossos próximos governantes, no sentido de fazer mais com menos, no sentido de apoiar a indústria, o comércio, no sentido de apoiar as empresas que já fazem parte do portfólio lajano de empresas. O Observatório Social é a entidade fiscalizadora dos gastos públicos. Não governamental e sem fins lucrativos, encaminhou uma carta aos candidatos à Prefeitura. E que a gente gostaria que o próximo gestor, aquele que vencer o pleito, observasse e cumprisse esses termos. Então, nessa carta compromisso, nós fizemos uma reunião com todos os candidatos para explicar a todos eles o que a gente pretendia. E, posteriormente, a gente enviou por e-mail para eles a carta para que eles assinassem. Primeiro, um portal de transparência mais didático. O município de Lages, hoje, o portal de transparência tem uma dificuldade se você for acessar. Quem não é habituado com o portal de transparência, se você entrar lá para procurar alguma coisa, algum pagamento, alguma coisa, você tem dificuldades. Segundo ponto é a criação de um conselho municipal de transparência e de controle social da administração pública. Para quê? Na forma de todos os conselhos municipais, conselho municipal da saúde, conselho municipal da educação, da segurança, para integrar mais a comunidade, trazer representantes da sociedade, que não só os do observatório social, mas pessoas interessadas no controle social da administração pública para participar efetivamente desse conselho. Seria a criação de um almoxerifado central. Para fins de exemplo, Lages, hoje, tem seis almoxerifados espalhados pela cidade. Cada secretaria tem o seu almoxerifado. Isso dá um gasto enorme de aluguel, pessoal, carro, logística lá dentro. Então, a gente entende, espelhado nesse modelo das cidades que eu citei, que você consegue ter uma melhor qualidade no controle do seu estoque do município e também na administração desse material. O comércio de Lages emprega mais de 5 mil pessoas. A Câmara dos Dirigentes Logistas também tem suas prioridades à próxima gestão. Primeiramente, falando em questão institucional, é o diálogo, é a conversa, que isso faz com que a gente arrume e estruture muitas coisas da cidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa de um prefeito é ter o diálogo e ter essa aproximação. Com isso, a gente acredita que vai conseguir muitas situações para melhorar, para ajustar, para estar nesse diálogo com o poder público. Agora, a decisão está nas mãos dos lagianos e de seus representantes em como serão os próximos quatro anos na cidade.